O Peixonalta está em órbita no planeta Zumo Kids, trazendo muito mais aventuras espaciais! Coloque o seu capacete e junte-se a ele pra decolarmos em uma nova jornada! Juntos nós somos demais! E pra comemorar esse dia especial, ao término de cada episódio, você poderá ganhar uma mochila exclusiva do Peixonalta! Para participar, basta pedir para o papai, a mamãe ou um responsável responder as perguntas de Peixonalta no site do Zumo Kids! O primeiro que responder corretamente, ganhará esse prêmio incrível! Você não pode ficar de fora dessa! Prontos? Vamos lá, pessoal! Começou! Novos episódios! 4 de março! Aventuras do Peixonalta você só vê aqui, no Zumo Kids!